Jogo no campeonato mineiro, até porque o Cruzeiro joga dentro de casa, é o segundo jogo do Cruzeiro com esse gramado aqui, um gramado especial, um gramado que foi com tecnologia internacional e também tem o selo de aprovação da FIFA, isso com certeza ajuda na preparação aí dos crias da base.